Olá, meu nome é Daniel da Grotel de Chaxim e estou aqui hoje para apresentar a Souvenir Proteção Total. É uma tinta para aplicação em alvenaria. Ela é uma tinta apropriada para fachadas e partes externas, pois ela evita o aparecimento de fissuras, microfissuras e pé de galinha. Ela também evita o aparecimento de fungos e algas na sua parede. Ela está disponível em mais de 1.500 cores, a diluição é em 10% de água potável. Ela pode ser tocada em apenas duas horas, com secagem completa de 8 horas e entre-demãos de 4 horas. E para conhecer essas e outras ofertas, vem para a Grotel você também. E aí E aí